...o seu baixo astral. A conta telefônica dele foi alta naquele mês. Lembro-me que dissertei a ele o meu conceito sobre os assuntos a seguir, além de outros também. Por exemplo, nascer... Nascer é o aproveitamento... Fernando, como que abre aqui uma coisa da cerimônia? ...o que é uma oportunidade. Agora, vamos... Nós estamos na entrevista do dia com integrantes da Associação Beneficente Cultural São Jerônimo, Centro de Formação Profissional São Jerônimo Emiliane, o CFOC, que tem vagas ainda para vários cursos profissionalizantes. Michael, quem ajuda na manutenção da Associação Beneficente Cultural São Jerônimo? Olha, atualmente, a instituição sobrevive através de parcerias que a gente firma com órgão público ou com órgãos privados, com doações de sócios colaboradores, pessoas físicas, pessoas jurídicas. A instituição sobrevive dessa maneira. Nós temos muitas dificuldades na questão de manutenção dos espaços, assim como outras instituições do terceiro setor. Mas a gente vai conseguir fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Mas a gente não fica só nisso, a gente tenta sempre fazer mais. Então, a instituição sobrevive dessa maneira. Nós temos um convênio, alguns convênios com o poder público, que nos auxilia muito, esses convênios, né? Na questão de alimentação, de sessão de alguns profissionais. E um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que também é um convênio que, sem esse convênio, assim como as outras ajudas, a instituição não teria o porte que tem hoje. Quais são as ações desenvolvidas atualmente? Olha, na Casa Guadalupe, nós temos o atendimento de 5 anos aos 14 anos, em atividades sócio-educativas, que serão atividades complementares à escola. Atividades de lazer, teatro, dança, né? Mais ou menos nesse sentido. O atendimento de 5 anos e meio aos 14 anos é o atendimento preferencial a crianças e adolescentes em situação vulnerável, de risco pessoal e social. E no Cefop, nós temos o atendimento a partir dos 14 anos, na iniciação em informática, até os 18 anos, no período despertivo. E à noite, a partir dos 18 anos, a gente não coloca a idade limite. A gente só coloca como limite a força de vontade da pessoa. Se a pessoa tiver 70 anos e quiser fazer o curso, nós estamos lá para receber ele, para profissionalizar e qualificar essa pessoa. Essas ações, os beneficiados, eles têm, vocês atuam no regime de externato? Não tem ninguém interno lá? Não, não. Todo atendimento que a gente presta não é atendimento de internato. É um atendimento horário oposto ao da escola. Por exemplo, as crianças chegam lá, por exemplo, agora as crianças, são 10 para as 10, as crianças estão em atividades agora. Eles chegaram lá 8 horas, tomaram um café da manhã, tem as atividades até as 11 horas, depois tomam um banho lá na instituição, almoçam e vão para a escola. No período da tarde, os adolescentes chegam, almoçam, têm as atividades todas durante o período da tarde, tomam um café da tarde, 5 horas vão para casa. Assim mesmo lá no CFOPE. No CFOPE, os adolescentes têm o curso da 1 a 5 da tarde e no período noturno das 19h e 22h. Então isso aí serve como um reforço escolar, além de tudo, vocês se preocupam com a formação do cidadão. Sim, sobretudo a formação humana, das crianças, dos adolescentes. A gente está lá para poder contribuir com essa formação. A gente sabe que hoje o cenário da sociedade atual não é muito, lamenta muito o jeito que acontecem as coisas hoje. Mas a gente está lá para auxiliar nessa formação. Está certo. Temos uma participação na nossa linha direta, 3313-3399. Alô, bom dia. Quem fala? Fabiano. Fabiano, tudo bom? Tudo bem. Pode falar. Estou tendo o pessoal aí, do povo da Casa Guadalupe, Sim. Em 2006 eu tive a oportunidade de visitar a instituição, estava fazendo o curso. Sim. Então, a nossa orientadora pediu o trabalho sobre cidadania. Então eu visitei a instituição e pude constatar que o trabalho dele é um trabalho muito bem feito. Certo. E aí é que a gente vê que a verdadeira caridade consiste nisso. Porque o ser humano, ele é muito acomodado, então ele gosta de receber assim tudo de mão beijada, né? É verdade. Então, a pessoa às vezes fala que o sujeito me deu uma cesta básica, ele é caridoso. Ele pagou minha água, minha luz estava cortada, ele é caridoso. Ele veio aqui, comprou um gasto para mim, ele é caridoso. Mas aí é que a gente vê que a verdadeira caridade consiste nisso, ensinar a pescar e não dar o peixe. Verdade. Então o que eles estão fazendo é criando oportunidades para a pessoa ter um trabalho e, tendo um trabalho, ter a sua própria dignidade e ficar precisando medirar e pedir, sabe? Eu estou vendo esse moço falar. Qual é a sua idade, ô mãe? Eu tenho 19 anos. Ah, e está vendo o moço com 19 anos, uma oradora muito boa, né? Então você está de parabéns. Viu pelo trabalho que você está desenvolvendo lá? Você pode ter certeza que a pessoa boa de coração é uma pessoa como você. Obrigado, Fabiano. Que é uma oportunidade que trabalha na promoção humana e que visa o bem comum. Porque às vezes a gente fala que a pessoa boa de coração, como eu falei, que dá seu trabalho, que se paga água, que se paga luz, que faz a gente ficar acomodado. Não, não. A pessoa boa de coração é uma pessoa como você, que visa o bem comum, que visa a dignidade da pessoa humana. É essa, sim, nós podemos dizer que é uma pessoa boa de coração. Então vocês estão de parabéns. Eu estou ligando para parabenizar e desejar a vocês muito sucesso. E que Deus nos abençoe sempre e ilumine vocês a cada dia para que vocês possam resgatar muitas pessoas e dar oportunidade boa para muitas pessoas. Obrigado. Bom dia para vocês. Fabiano, obrigado. Bom dia a você. A gente está aqui em nome da instituição, né? Então por trás a gente tem muitas pessoas que estão lá no dia a dia, no trabalho, e que fazem as coisas acontecerem, né? Nós temos toda uma equipe técnica responsável pelo trabalho. Isso que o Fabiano falou agora, a questão da promoção humana, esse é o nosso discurso de cabeceira, né? A gente está lá não para dar de mão beijada, a gente está lá para ensinar que, além disso, você pode ir atrás e que se você vai atrás, você consegue muito mais coisa, né? Então a gente está lá. Esse é o nosso discurso de cabeceira. Fabiano, obrigado pelas suas palavras. Volta lá na instituição, sei lá, de novo, para você ver o jeito que o trabalho está a todo vapor lá agora esse semestre. Obrigado.